Pastor, eu traí meu esposo, estou casada com ele, pedi perdão a Deus, mas não tenho coragem de falar pra ele, porque se eu falar, ele não vai me perdoar, né? Então, o que eu falo pra essas pessoas? Não é bom o diabo ter algo na mão dele, né? Então, assim, o que eu entendo? Você confessou o Senhor? Ok, Deus perdoou, mas eu acredito que é necessário, sim, confessar a pessoa, porque a pessoa foi a vítima do adultério, então, é necessário, sim, que aquela pessoa confesse ali pro esposo o que aconteceu, só que veja bem, tudo é com ordem de essência, então, eu vou dar um exemplo pra você, de repente, essa mulher, o marido não é cristão, e de repente, o marido, ele é, vai, violento, imagina, uma mulher vai confessar isso pro marido, pode acontecer até morte, pode, né, dar até uma desgraça, perdoa a palavra, então, o que que essa pessoa vai fazer? Ela vai ter um comportamento e uma conduta direcionada pelo Espírito Santo, então, assim, não vai ser eu que vou falar pra ela o que ela tem que fazer, ela vai orar e apresentar isso ao Senhor, ela vai falar assim, Senhor, eu preciso confessar pra ele, mas eu preciso, Deus, que o Senhor prepare o coração dele pra receber essa notícia, então, ela não vai lá de peito aberto e falar, olha, eu te traí, ela vai esperar o Espírito Santo dar o aval e falar, agora é o momento, eu já atendi pessoas que passaram por isso e elas esperaram, aí depois, eu tenho uma filha querida que aconteceu isso com ela e ela falou, olha, pastora, passou dois anos e o Senhor preparou e o Espírito Santo falou pra mim, agora é o momento, e eu falei, e o meu marido estava pronto pra receber a notícia, o meu marido me perdoou e está tudo bem, então, abrindo esse parênteses, quando você peca contra alguém, é necessário, sim, que você confesse a pessoa, porém, vai ser direcionada a situação, vai ser ali orquestrada pelo Espírito Santo, e não na nossa carnalidade, na nossa emoção. É importante também a pessoa, se tem algum pastor, algum líder espiritual, buscar também essa orientação também, né? Sim, só que veja bem, eu já vi histórias, Rafael, de pastores que não estavam, assim, tão na presença de Deus, aí a pessoa foi confessar, aí a pastora foi e acabou contando pra um obreiro ou outro, aí trouxe um prejuízo na vida dessa pessoa, já vi histórias assim, inclusive eu conheci uma pastora assim, que ela contava pra mim particularidades do casamento de outras ovelhas da igreja, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Que perigo confessar algo pra uma pastora assim. E ela falava isso, né, abertamente. Então, por isso que não é bom ter nada na mão do diabo. Então, o interessante é você confessar a Deus e pedir direção do Espírito Santo. Senhor, eu posso confessar isso pra esse líder? Esse pastor, essa pastora, eles estão mesmo com a vida no altar? Porque às vezes você vai, eu já vi história de pastor, que a mulher foi lá confessar e o pastor deu em cima da ovelha. Então, isso é algo muito perigoso, que pode causar aí um prejuízo. Então, eu falo sempre isso nas lives, nas mentorias, ninguém melhor que o Espírito Santo pra governar a vida de uma pessoa. É só o Espírito Santo que vai dar direções. Ai, pastora, como que eu consigo ser sensível à voz do Espírito Santo? Lendo Bíblia, jejuando, orando. Se você tem disciplinas espirituais, tá com uma vida em alinhamento, você vai ser direcionada pelo Espírito Santo. Já até, a pergunta foi, qual é a diferença de processo de libertação e cura interior, né? No caso, a libertação, ela seria pra alguém, que nem você já disse, né? Que é alguém que não consegue se libertar sem que haja primeiro a cura interior dentro dela, né? É, o processo de libertação é como se a pessoa tá ali com a vida amarrada, né? Ela tá bloqueada, não dá certo, aí ela vai passar por um processo de libertação. A gente vai mapear lá e ver qual que é o problema. E o processo de cura interior, geralmente, são pessoas que passaram por eventos de trauma no passado. Então, ela precisa passar por interior, né? De repente, teve ali uma mãe narcisista, né? E que judiava muito ou passou por um abuso sexual. E aí a pessoa, ela precisa passar por esse processo de cura. Agora, vamos polemizar um pouquinho aqui. A gente sempre foi acostumado a muito ver aí pela TV, aquele negócio lá que os pastores passam o paletó assim, e todo mundo acha que aquilo ali é uma libertação, né? Acha tão bonito, né? Aquilo ali, o pastor paletó sopra assim, e todo mundo expulsou o demônio de todo mundo. Aquilo ali é libertação? Acontece, só que o que ocorre na maioria das vezes? Os demônios até, aquele líder, ele pode até carregar uma unção de libertação ali no talit dele, né? No terno dele, ele passa ali, os demônios saem. Mas qual que tem sido o maior problema? A igreja não ensina como a pessoa se manter liberta. Então, não adianta. Por exemplo, já chegou pessoas em mim que passaram por grandes libertadores, que eu penso assim, não, peraí, você passou com essa libertadora, com essas pessoas, e você tá procurando mentoria comigo, aí qual que tem sido o maior problema? As pessoas fazem libertação, mas não ensinam essas pessoas, que as pessoas, elas colocam muita expectativa na libertação. Ai, não, eu vou passá-la com a pastora Pâmela, com a pastora XY, e eu vou ser liberta. Não, exige-se uma vida diferente, novas condutas, novas práticas. Então, o processo de libertação é 30%, 40%. Os outros 60% são as condutas dessa pessoa diariamente. A igreja não tem ensino. Não ensina as pessoas o que é legalidade, né? Vou dar um exemplo. Práticas sexuais. Tem pastor e pastora que eu já ouvi falando que um... Eu acho que pode falar isso, né? Se não puder, depois corta. Que vale tudo num casal entre quatro paredes. Aí eu, uma amiga minha, ela chegou em mim e ela falou que se ela poderia fazer sexo anal com o esposo dela, porque a pastora dela falou que entre quatro paredes vale tudo. Então, o próprio pastor está colocando o demônio dentro da casa das pessoas. Porque o pastor está no púlpito ensinando. Eu falei, não, espera aí, minha amiga. Você tem certeza? Aí ela falou assim, sim, a pastora tal falou isso para mim, que eu poderia fazer com o meu marido normalmente, porque o marido dela estava pedindo essa prática. E eu falei que jamais isso daí é legalidade pura, né? É demônio puro. Não tem como você estar na presença de Deus, você querer ser abençoado com uma prática sodomita, né? Tá na Bíblia. Tá, você tocou nesse assunto, não vai cortar, porque o podcast é meu. Pode deixar aí, tá, produção? E daí, mas por que que é pecado? Mas é... Quero que você explique para as pessoas o porquê que é pecado. A Bíblia condena a prática sodomita, né? Então, a prática do sexo anal abre uma legalidade, tá? Para demônios que atuam no homossexualismo. Então, tá, uma pessoa que ela pratica sexo anal, ela pode passar a desenvolver tendências, né? Homossexuais, ou vai respingar. É uma legalidade que ela abre, uma maldição que ela está abrindo. Então, isso vai respingar. Se não respingar nela, vai respingar na filha, no filho, no neto, né? Até a quarta geração. Dependendo aí, os demônios vão pulando. Aquele que não rejeita, eles vão visitando aí todas as gerações, né? Êxodo 20, capítulo 5, acho que fala, né? Que Deus, ele visita a iniquidade. Então, a pessoa abriu ali a legalidade. Então, isso é muito perigoso. E aí, voltando ao assunto. Por que que as pessoas acabam passando por uma libertação instantânea ali na igreja? E aí, elas voltam pra casa e, às vezes, elas voltam a ficar endemoniada. Porque as igrejas não tocam nesse assunto. Então, não fala que masturbação é pecado, que não pode. Não fala que sexo anal é pecado. Não fala das práticas sexuais que abrem legalidades. Inclusive, eu já convido quem está assistindo. Nós faremos um seminário, né? Agora, dia 9 de novembro. Falando sobre práticas sexuais que abrem legalidade, tá? Então, não é só o sexo anal. Mas, veja bem. Tem coisas, Rafael, que eu tenho muito temor ao Senhor pra falar assim, abertamente. Como eu sempre bato nessa tecla. Consulte o Espírito Santo. Então, tem práticas, né? Entre quatro paredes, que pode ser que não esteja na Bíblia. Mas, o Espírito Santo vai te trazer ali um incômodo em relação àquilo. Então, se a gente tem sensibilidade espiritual, a gente vai saber. O que vem do trono de Deus, num leito matrimonial. E o que vem do reino das trevas. Então, não é tudo que dá pra falar assim, abertamente. Porque, senão, vai gerar aí uma grande polêmica. Entendi. Então, explicada essa parte aí. Vamos embora, que tem bastante pergunta aqui. O que é retaliação? Como impedir esses ataques? Retaliação é algo que todos nós temos, né? Todos nós temos uns mais fortes, outros menos. Como impedir esses ataques, essas retaliações? Ou se proteger, né? Retaliação, eu costumo dizer que é os contra-ataques, né? Os demônios, eles nos contra-atacam. Então, assim, dentro da minha vivência como libertadora, ministrando em libertação, eu vigio muito nisso. Porque os demônios, Rafael, eles sentem-se donos daquela pessoa. Então, quando você vai orar por alguém, quando você vai se colocar na brecha, quando você vai ministrar uma libertação, é automático. Aqueles demônios, eles vão pra cima de você, porque eles não querem sair da vida daquela pessoa. Então, se a gente tiver protegido, né? Com as nossas disciplinas espirituais em dia, né? Não tendo legalidade. Porque os demônios, eles querem algo pra nos acusar. Então, de repente, eu sou uma pessoa que eu tô fazendo algo errado. Eu tô envolvida aí num contrabando. De repente, na minha casa, eu roubo energia elétrica. O poste lá tem o gato, né? Porque tem... Eu já vi até igreja que tem gato. Isso aí é o cúmulo do absurdo. É uma igreja, né? O pastor ali rouba energia. Então, assim, isso é uma legalidade. Então, por exemplo, esse pastor, vou dar esse exemplo aí que eu usei agora. Ele vai ministrar uma libertação, o diabo vai fazer um vendaval na casa dele, porque a legalidade tá aberta. Ele tá na prática do roubo, que é um mandamento, né? Não roubarás. Então, assim, pra você evitar o contra-ataque, né? A retaliação que as pessoas falam, é você ter uma vida em alinhamento com Deus. Você fechar as brechas. Então, eu e meu esposo, a gente tá sempre vigiando em relação a isso. Até um comentário, quando a gente começa, e ele fala, e eu também, o amor, vamos mudar de assunto, porque senão isso vai gerar uma maledicência. E o diabo tá só vigiando, porque ele anda ao nosso derredor. Então, ele só quer uma coisa pra nos tocar. Então... Como... Como...